Música A Defesa Civil de Araraquara lançou duas cartilhas com orientações de como se proteger de raios durante as tempestades comuns nesta época do ano. Ao meu lado, o coordenador da Defesa Civil, Edson Alves, explica qual a importância deste material para a população. Edson, quais as dicas que tem neste material? Esse material é composto com várias informações que as pessoas podem se atentar e se proteger principalmente dos raios, que é a finalidade. Ela pode se proteger não só dentro de casa, como fora de casa, como na rua, no dia a dia. Um dos itens aqui que nós temos na nossa cartilha é o que é um raio, a informação do que é um raio, de como se forma um raio também. A prática de esporte lazer ao ar livre não combina com raios. Isso porque muitas pessoas estão jogando bola, estão nas piscinas ou estão em qualquer local descampado e elas se tornam um ponto mais vulnerável para ser atingida através dos raios também. E um dos incidentes mais comuns que nós temos na nossa cidade e na nossa região é os acidentes com o pessoal da agropecuária. Pessoas que estão andando a cavalo, andando de trator ou até mesmo fazendo a roça, eles não se atentam aos cuidados necessários com os raios e eles são a maioria das vítimas em casos de acidentes também. E também nessa mesma cartilha aqui nós também temos os cuidados, como eu falei, os cuidados dentro da casa. Que nem sempre nós estamos seguros dentro de casa também, mas se faz necessário alguns cuidados. Como por exemplo, não tomar banho no momento que estiver relampeando ou trovejando, também se faz necessário. Desligar os aparelhos eletrônicos também é fundamental para que a descarga elétrica não passe pela fiação e não ocasionem também o princípio de um incêndio também, né? As pessoas fecharem as janelas e tomarem todos os cuidados necessários dentro da sua casa e não ficarem marquises. Muitas vezes na varanda de casa as pessoas querem ficar olhando a beleza do raio e ela também pode se tornar uma vítima fatal. E também, qual o melhor local para você se abrigar? Nunca embaixo de guarda-sol, embaixo de uma árvore, próximo de um poste ou dentro de um carro, né? Você fechando seus vidros, não encostando na lataria ou dentro da sua casa ou dentro de algum local fechado também. Então essa é a cartilha do manual do cidadão que as crianças também vão ter acesso, que é de fácil entendimento. E também nós temos aqui a proteção contra raios, que é essa cartilha. Ela já dá maiores informações sobre os cuidados também e como se forma um raio, né? O raio é formado através de um conjunto de nuvens e cristais que estão dentro dela. Esses cristais são gotas e eles entram em choque formando o quê? O princípio é o raio, que posteriormente é o trovão. Existe a diferença de raio e trovão. O raio é aquela luz branca que a gente vê, aquele raio que a gente vê, e o trovão é aquele estrondo que a gente escuta. Então essa é a diferença. E também as informações que se fala aqui. 80% das dicas que são passadas através da cartilha, muitos casos são evitados de acidentes também. Edson, e falar ao celular? Isso é bem comum. Sim, sim. É um dos pontos, como bem lembrado, que você colocou, não utilizar de aparelho telefônico. Principalmente telefone fixo, somente em casos de emergência, porque muitas vezes você está em aparelho telefônico, essa descarga pode atingir alguma região e passar por toda a fiação e você também ser vítima dessa situação. O telefone celular não tem tanto problema, não tem problema, mas se puder evitar também é favorável. Vale salientar também é um dado muito importante que não necessariamente os raios acontecem quando está chovendo. Então as pessoas têm que se atentarem a isso também, que no momento que antecede a chuva também pode acontecer o raio. E aí sim ela tem que tomar todas as medidas de prevenção também, antes da chuva e durante a chuva também. Obrigada pelas informações. Vale lembrar que em casos de emergência, deve se ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. E Lozanone para o Boletim TV Câmara. Obrigada.